A GSMA é uma associação que representa a indústria móvel. Nós representamos 800 operadores do mundo, além de 350 membros do ecossistema móvel, digital como um todo. Então, eu estou aqui falando não sobre a posição de nenhum deles em particular, mas sobre a posição da GSMA, que vai refletir não o ponto de um país ou de uma região, mas aquilo que é debatido por todos esses membros e especialistas da indústria em todos os países em que nós atuamos. Então, tendo isso em mente, nós entendemos que, para se garantir a proteção de privacidade, a proteção de dados em diferentes mercados, e com isso, tendo o objetivo de gerar confiança para os consumidores, é importante a coexistência de três pilares, sem nenhuma ordem particular de importância. Um marco regulatório, seja ele leis nacionais e ou marcos regionais, no caso, por exemplo, da União Europeia. Além disso, padrões internacionais ou melhores práticas internacionais, no caso, por exemplo, da OCDE. E o terceiro pilar seria a autorregulação da indústria. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e entrar mais em detalhes sobre a autorregulação da indústria. No aspecto do marco regulatório, eu queria ressaltar que o mais importante, para garantir que esses marcos regulatórios de proteção de privacidade sejam future-proof ou a prova de futuro, é que eles sejam baseados em três pontos. Um é que eles sejam capazes de incorporar o conceito de funcionalidade, e a ideia disso é que eles possam garantir eficiência. Funcionalidade no sentido de... A ideia não é ele ser por demais específico e entrar nas minúcias de como os atores naquele mercado devem agir com relação aos diversos fatores que compõem, geralmente, os marcos regulatórios. Mas ele deve entender quais são os objetivos que a lei gostaria de cumprir, e ele deve focar nessa funcionalidade de forma ampla. E, para isso, entrando no segundo ponto, ela tem que ter em mente uma ideia de princípios, e eu acho que isso é muito bem incorporado nos projetos que a gente tem em discussão no Brasil atualmente. E a ideia dos princípios é que ele possa garantir que a regulação seja ex post, ao invés de ex ante, muito menos prescritiva, e também para permitir que ela seja a prova de futuro. E o terceiro ponto, para garantir um bom marco regulatório de proteção de privacidade, é que ele seja flexível e tecnologicamente neutro. E isso vai, para colocar em outros termos, num ambiente... No ecossistema digital essencialmente dinâmico, que a gente vive hoje, uma regulação que seja estática, ela fica... ...outdated, muito rápida. Então, qualquer prescrição, listagem, deixa de ser efetiva muito, muito, muito rápido. O que a gente recomenda nesse sentido, que possa... que consegue incorporar essa questão de flexibilidade e de dinamismo para ajudar que a regulação seja a prova de futuro? é que ela permita que a abordagem dos atores no mercado seja baseada em risco. Isso é uma coisa que já... que foi incorporada agora no marco regulatório europeu. E, bom, acho que... Não quero entrar muito em detalhes nisso, até para respeitar o tempo meu e dos demais colegas. Tem outros pontos que eu quero tocar, mas eu queria deixar essa provocação. Na questão dos padrões internacionais, a importância que eu queria destacar deles é simplesmente que eles ajudam a garantir as economias de escala e a redução de custos, porque, essencialmente, você tem... você garante a harmonização entre diferentes empresas, de diferentes setores, em diferentes países. E a gente sabe que muitas delas são multinacionais, que vão, às vezes, de estrutura de pessoal pequena. E isso torna o compliance muito mais fácil. E até para países que estão criando novas leis de privacidade, ter best practices e princípios internacionais para os quais eles podem olhar e até se espelhar, e a partir dos quais eles podem tirar as noções de onde eles devem partir para criar suas próprias leis, é um bom ponto de partida, porque isso reduz os custos para a indústria e garante, do ponto de vista do consumidor, uma experiência consistente de proteção de privacidade. E aí o ponto que eu queria ressaltar com mais ênfase é a questão da autorregulação da indústria, que seria aí nesses três pilares. o terceiro. E, nesse ponto, o que eu acho fundamental é garantir a liberdade de execução e de modelo de negócios para cada uma das empresas que atuam em diferentes setores, mas que mexem com dados pessoais. para que eles possam cumprir da melhor maneira possível com a proteção dos dados dos seus clientes. Mais uma vez, tendo em vista os padrões internacionais e o cumprimento das leis nacionais. E aí tem... Onde que esses três pilares, a autorregulação, os marcos regulatórios e os padrões internacionais convergem, essencialmente é na questão dos princípios. A GSMA propôs, em 2011, nove princípios, e aí em conjunto, em concerto com a letra C, com a indústria, nove princípios de privacidade móvel para serem utilizados como... para serem promovidos como autorregulação da indústria. Só para listar rapidamente aqui para vocês, transparência, propósito, controle do usuário, minimização da retenção dos dados, respeito aos direitos do usuário, segurança, educação dos usuários, crianças e adolescentes. E um nono ponto, que a gente geralmente não vê nos princípios, por aí afora, que é law enforcement e cooperação com as autoridades do governo. E eu acho isso um ponto interessante, porque uma questão que geralmente entra na zona cinzenta é a questão de acesso governamental, cooperação com as forças de... e a cooperação com as forças de polícia. Eu acho que o Carlos Afonso vai falar um pouquinho mais sobre esse tema depois. E muitos desses princípios, eles variam um pouquinho de caso a caso, de país a país, de marco a marco, mas é importante que eles não sejam... Eles sejam princípios que vão efetivamente reger a lei e não que eles sejam simplesmente listados. Olha, esses aqui são princípios bonitinhos que a gente segue. Que eles sejam... A forma da regulação ser exposte e não que eles simplesmente sejam uma lista de coisas que ela gostaria de cumprir eventualmente. Então, vou dar um exemplo do princípio de finalidade, por exemplo. Dependendo da redação, de como o marco regulatório descreve o princípio de finalidade, ele pode ou não excluir a possibilidade de utilizar Big Data no futuro, porque ele pode ser mais ou menos específico no sentido de determinar a retenção de dados no futuro. E, só para concluir, eu não sei como é que eu estou no meu tempo, nós acreditamos que, tendo em vista esses três pilares, os padrões internacionais estão relativamente bem estabelecidos, as leis nacionais existem em abundância, tem um patchwork de mais de 100 leis nacionais atuando mundo afora, algumas mais ou menos descritivas, prescritivas. E uma coisa que, às vezes, é menos reforçada nesses países é a autorregulação. muitas vezes a indústria se sente desencorajada a buscar a autorregulação como alternativa, porque os custos de compliance com a lei vigente são muito altos, e se gera uma situação em que, se não há lei, a percepção é de que há buracos muito grandes, há deficiências muito grandes na área de proteção, ou, se se gera uma lei, essa lei tende a preencher todos esses espaços e engessar o futuro. Então, a autorregulação pode ser a forma de preencher, de achar esse meio termo e permitir a flexibilidade e garantir a consistência da experiência do usuário. E aí